Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Rafinha, aquele mesmo jogador biocampista que passou pelo Vitória na temporada passada e que está livre no mercado depois de ter disputado a Série C pelo América, do Rio Grande do Norte não teve um bom desempenho, bem diferente do Rafinha que foi protagonista na equipe do Vitória para conseguir o acesso da Série C para a Série B na temporada passada e na minha opinião poderia ser uma alternativa, até porque o Vitória tem convivido com alguns problemas físicos nessa função de meio de campo e o jogador pode ser inscrito na Série B até o dia 12 de setembro que eu quero comentar aqui com vocês, será que teve alguma procura por parte da diretoria? Será que pode ainda, o Vitória tem interesse de trazer mais reforços para essa função? Eu quero comentar com vocês e tem também sobre o Zeca, lateral esquerdo que vai ter esse problema físico não deve jogar por alguns jogos, mais de um mês fora, basicamente da reta final da Série B e tem um lateral que eu já comentei aqui também com vocês no canal que na minha opinião poderia suprir bem essa função de lateral esquerdo que eu quero comentar com vocês Só antes de começarmos aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art e Ocult conta aí com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória para chegarmos a sua marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos falta um pouco mais de 1.500 inscritos aqui no canal mas certamente se você puder compartilhar, deixar seu like, me ajudou bastante hoje também estou com a presença com o amigo Moisés falei Moisés no vídeo? Salve galera! aí ó, mandou a voz dele enfim, e quero comentar até com vocês depois você pode deixar aqui embaixo também se você acha em quais posições precisa de chegar um reforço por exemplo, o Vitória ah, um lateral esquerdo, um zagueiro, um volante você pode deixar aqui embaixo que futuramente eu vou trazer mais vídeos como esse aqui no canal bom, quero falar agora sobre o Wagner e o Leonardo que tivemos algumas especulações até deixei aqui para vocês sobre a chance dele jogar no Flamengo não vi nenhum portal repercutindo sobre isso falando uma fonte que, ah, o atleta segue na pauta do clube ou algo nesse sentido foi muito mais sugestões de torcedores do Flamengo e, podemos dizer assim, até o medo da torcida do Vitória de perder o atleta somente para o ano que vem até porque, vai lembrar, o mercado brasileiro está fechado nesse momento então poderia ser uma alternativa a partir do próximo ano bom, o Wagner e o Leonardo que ele tinha jogado poucos jogos e já teve essa sua renovação de contrato onde o Vitória renovou o seu vínculo até o final de 2025 então essa questão dele sair de graça ou sair agora, não teria a menor chance o pior do cenário seria no início do ano que vem quem sabe se não aparecer uma proposta muito alta seja do Flamengo, seja do futebol português, do Porto onde ele já foi especulado aí sim possa ter um acordo 24 anos de idade nesse ano o zagueiro artilheiro, né já tem aí 25 jogos com 4 gols marcados ele que tem também 1,86m de altura e é canhoto, né então vem de uma sequência muito boa realmente pelo Vitória vale lembrar que nos últimos anos todo mundo enxergava o Wagner e o Leonardo com muito potencial mas nunca teve espaço por exemplo, quando ele surge aqui no Santos nunca teve uma sequência muito grande no máximo de 16, 17 jogos pela equipe entre 2019 e 2020 jogando profissionalmente foram só 17 jogos aí ele foi muito bem no Náutico em 2021 com o início muito bem na Série B foi parecido com o que o Vitória fez uma arrancada muito boa e ele estava de empréstimo pelo Santos aí jogou 16 jogos, 2 gols e retornou para o Santos onde terminou o ano com 23 jogos começa bem e depois acaba ficando somente no banco de reservas ano passado foi emprestado ao Fortaleza não jogou pelo time do Fortaleza foi emprestado ao Cruzeiro na Série B só jogou 6 vezes e 1 gol mas eu sou torcedor do Cruzeiro, acompanhei de perto o Wagner e o Leonardo na temporada passada a grande questão foi que ele pelo menos ele não jogou como titular porque eu vi que ele sofreu muito com lesões em momentos cruciais mas todo mundo enxergava ele como um grande jogador foi para o Portimonense lá de Portugal uma partida até ter esse empréstimo ao Vitória só corrigindo o contrato dele até dia 25 até final de julho de 2025 então tem um pouco mais de 2 anos de duração eu se fosse o Vitória início do ano que vem até renovaria o seu contrato de novo aumentaria o salário para não ter risco de perder mas certamente para liberá-lo hoje não sei o valor de mercado exato o site Transmarketing mostra só 4 milhões de reais tenho certeza que seria pelo menos 15, 16 milhões de reais caso ele termine a Série B bem e jogue uma Série A com certeza valeria isso ainda mais para o Flamengo que com certeza tem uma condição financeira boa e você aceitaria quanto no Wagner e Leonardo lembrando que ele só pode sair a partir do próximo ano para terminar quero falar agora sobre o Rafinha aquele mesmo que teve uma boa passagem pelo Vitória e saiu nesse ano, se não estiver enganado foi no mês de abril quando ele deixa a equipe depois de ter sido uma peça importante na Série C do ano passado vou deixar aqui para vocês então os números dele pelo Vitória no ano passado com 18 jogos, 8 gols marcados foi muito importante principalmente naquela recuperação que o Vitória teve basicamente um ano atrás na disputa da Série C com a classificação heroica e assegura a sua permanência também para esse ano de 2023 onde assim, ele já tinha nessa atual temporada 20 jogos pelo Vitória 3 gols marcados e 1 assistência porém, mesmo com o Leo Condé tinha feito uma campanha bem ruim o Vitória no geral no campeonato estadual e acabou então sendo liberado para assinar com a América do Rio Grande do Norte onde terminou então a temporada jogando a Série C ele chega no América com o objetivo de classificar a equipe para a próxima fase da disputa da Série C só que acabou não conseguindo e o América foi rebaixado foi um dos 4 times rebaixados o Rafinha jogou nesse período 12 jogos com 3 gols marcados e é igual falei no caso do Leonan segue ainda essa brecha no campeonato de que os atletas que estão livres no mercado porque foram eliminados da Série C ou que foram rebaixados igual do Rafinha e do América eles podem chegar para as equipes da Série B até o dia 12 de setembro pelo que eu vi aqui o Vitória não procurou o staff do atleta não tem, por exemplo, uma procura quer contratar de volta o jogador só que tendo essa brecha aí no mercado pode jogar tanto de ponta esquerda e de segundo atacante eu acho que pode sim ser uma alternativa até se pensar até porque o Vitória não vai ter o Giovani Augusto nos próximos jogos e nem o Osvaldo que é tanto um desfalque para a meia quanto para a ponta esquerda para as laterais então acho que o Rafinha poderia ser uma alternativa até vi muita gente meio que está metade e metade metade da torcida acha que seria uma boa opção a outra metade não que é igual eu falei no vídeo de ontem que eu trouxe aqui para vocês de que a maioria desses jogadores não é que o Rafinha tem que ser contratado e ter um contrato ano que vem para a Série A porque o Vitória já está bem próximo de conseguir o acesso não mas sim para terminar esse ano essa reta final da Série B é um jogador que não teria tanta dificuldade de adaptação porque já estava na equipe nesse início do ano e também foi importantíssimo na temporada passada para conseguir o acesso só lembrando que o Rafinha já passou também para outras equipes do futebol brasileiro mas recentemente onde ele foi bem foi pela equipe no caso do São Bernardo e também pelo Remo teve uma curta passagem até chegar no Vitória jogo também já no Mirasol onde foi bem lá na temporada de 2021 pelo Goiás entre 2018 a 2019 foram mais de 48 jogos e nesse período marcou 6 gols quero que você deixe aqui embaixo então nos comentários o que você acha do jogador se poderia ser uma boa ou não a volta do Camisa 11 para essa atual temporada bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado se você quiser ver outros conteúdos relacionados do Vitória inclusive esse aqui onde eu falo sobre o projeto de clube empresa da SAF do Leão quanto que valeria ou Vitória qual que é o plano do Fábio Mota sobre isso clica aqui nesse vídeo e vai lá dar uma olhada e outras sugestões com playlist aqui que eu deixei aqui com vários conteúdos recentes que já trouxe no canal então clica lá e nos vemos numa próxima valeu galera Tchau